Ai, último vídeo de 2022! Ano que vem tem mais! Sejam bem-vindos ao último vídeo do ano de 2022 do canal da CLEV. Esse canal que te acompanhou aí durante quase 6, 7 meses. Um Instagram que já tá aí há uns 8 meses. E a gente fazendo aquilo que a gente sempre quis fazer. Que a gente nem sabia que a gente queria e no final das contas se tornou algo tão potente pra gente. Que é o nosso querido canal da CLEV, Instagram da CLEV e tudo que é CLEV. Muito grata a gente fica, né? Pela presença de todos vocês, pela troca, por todas as mensagens, por tudo que vocês compartilham, né? Da nossa página, do nosso serviço. É só gratidão nesse último vídeo e com muito amor. Ano que vem tem muito mais, se Deus quiser. E no vídeo de hoje a gente vai ler os comentários que vocês deixaram numa foto que a gente colocou. Eu pedi pra inserir essa foto. Ai, que linda! A gente não deu de que ir de gravação nesse cenário. E a gente perguntou pra vocês o que foi transformado aí dentro. Com a ajuda da CLEV, com o conteúdo que a gente liberou, né? Ao longo de todos esses 8 meses. E vocês deram respostas tão maravilhosas. E aí a gente vai começar a ler e começar a agradecer. E de alguma maneira também incentivar quem ainda não conhece o canal. Quem tá chegando agora. Quem ainda não mergulhou no autoconhecimento. Porque quando a gente vê as pessoas fazendo transformações, a gente fala Cara, isso tá disponível então, mano. Todo mundo conseguindo, só eu não. E aí, ó. Taca ali pra dentro. Tamo aqui pra isso. A Lila.famaral falou que agradece a oportunidade. Diz que aprendeu muito sobre amor próprio. Se amar, se aceitar, se acolher. E principalmente honrar todos os ancestrais. Se tem uma coisa que a gente falou no ano de 2022 aqui na CLEV. Foi sobre ancestralidade. Foi sobre honrar as pessoas que vieram antes. E se conectar com essa força que é tão poderosa. E às vezes a gente tá tão distante. E daquele jeito que você fala, né? Não necessariamente precisando conviver, né? Isso. Honrar a ancestralidade faz muita diferença na vida. Por isso que as pessoas, quando conseguem fazer isso, né? Elas fazem questão de dizer, eu consegui. Porque é muito desafiador. Pode ser muito desafiador, né? Mas a recompensa é muito grande. Então, quando a gente consegue honrar e ter esse discernimento de não conviver. Não precisar também compreender, né? Mas aceitar que essa é a sua história, foi desse jeito. Sem necessariamente precisar dessa convivência e dessa compreensão. Mas simplesmente aceitando aquilo porque aquilo é do jeito que é. É muito libertador, né? E ela fala muito também sobre amor próprio. Que é muito libertador e não tem nada a ver com egoísmo. Isso é uma coisa que eu falo sempre. Gente, se colocar em primeiro lugar não quer dizer que você esteja não olhando o outro. Não honrando o outro. Seja o outro seu filho, sua mãe, seu cachorro. Quem quer que seja, seu parceiro. É você se colocar em primeiro lugar. Que, cara, se você... Aquela frase que você fala. Ai de mim, se não fosse eu. Se não for você cuidando de você, cara. Quem é que vai te ajudar? Então, assim... Amor próprio, né? Com certeza. Aline Boaventura diz. Gurias, eu aprendi tanta coisa nesse período. Eu me reencontrei, me conectei e achei minha essência. E isso é uma coisa que a gente fala muito. Sobre você se conectar com você. Com a sua essência. Com aquilo que você tem de mais potente. E ela fala que ainda nos dois cursos... Olha, ela fez o Autoconhecimento para Iniciantes. Que, na verdade, não é um curso. É uma série de entrada. Que explica o autoconhecimento para quem está começando. E ela fez também o Aprendendo Sobre. Que é um aprofundado. Que fala sobre ancestralidade, criança interior e relacionamento interno. Quem acompanha a CLEV já está cansado de saber desses conteúdos. Mas ela disse que viu os dois. E que ela ficou muito grata por ter se encontrado. Realmente, né? Esse mergulho para dentro com a essência é necessário, né? Não, não. E mérito todo seu que deu todos esses passos em direção a você mesma. Então, assim, a gente honra muito. Porque não é fácil. Não é todo mundo que está disposto a fazer isso. Então, se você deu todos esses passos. E agora compartilhou ainda por cima com a gente. Só gratidão. E parabéns. Continua firme aí no seu processo. Só vai, só vai. Só vai. Nessinha, underline, Godoy, YC. Falou, eu não tive o privilégio de adquirir os cursos. Lembrando que somente um curso é pago. O outro curso que é a nossa série é o autoconhecimento para iniciantes. Ele é gratuito. E se você ainda não teve, continua aí na luta. Que já já uma hora pinta essa graninha. Mas ela disse que aprendeu muito com o conteúdo na plataforma. E ela quer adquirir um conhecimento mais profundo. Então, se você também está nesse momento. De ainda não estar conseguindo investir grana no seu próprio autoconhecimento. A gente coloca vídeo aqui no canal toda semana. E a gente escolhe a dedo os conteúdos do nosso canal. Porque são vídeos de coisas que a gente, assim, realmente acha que são muito importantes. Que fizeram muita diferença na nossa história. Então, tem muito conteúdo gratuito aqui toda semana. Dois vezes na semana. E sempre terá. Sempre terá muito conteúdo. Sempre terá. E no nosso Instagram também. Todos os dias a gente posta muita coisa por no ar. Então, é só ficar ligado. Porque se você estiver comprometida, você vai saber pegar ali a nata de tudo que é bom. E fazer aí um... Colocar na prática, né? Colocar na sua prática. Conexão.e.cura O conteúdo de vocês é verdadeiro. Não é aquela ideia de Disneylandia, paz e amor e namastê. Que a maioria das pessoas, entre aspas, querem ensinar e passa. Eu amo os conteúdos. Amo o que aprendo. Tenho observado com muito amor. Ai, a gente que agradece. É, a gente tem um jeitinho. Se eleve mais prático, né? Na verdade. De falar das coisas. De trazer pra realidade. A gente quer muito a paz. A gente quer muito amor. A gente quer muito namastê. Mas a gente sabe também que tem a sombra. Tem a raiva. Tem a culpa. Tem o corre do dia a dia. Tem a falta de tempo. Tem a impaciência. Quando a gente se conheceu, a Fernanda falava. Seu autoconhecimento é o autoconhecimento fazendo a carne moída. É. Porque eu falava muito isso. Eu fico, eu tô fazendo a carne moída pro meu filho. E eu tô aqui, cara. Tô me conhecendo. Tô fazendo as coisas. E a gente quis trazer muito esse lugar pra se eleve. Pra que as pessoas se identifiquem. Pra que elas não achem que autoconhecimento é pra ficar no topo da montanha. Com uma roupa toda branca, cristalho e tudo mais. Também pode ser feito desse jeito. Se você quiser fazer isso. Se o teu processo te levou pra esse lugar, é isso. Mas se você tá no corre, se você anda de ônibus, se você tem a vida a mil, né? Como a minha. E eu sempre fui assim. Então, assim, é isso, né? Sempre fazendo a nossa parte. É o que a gente pode fazer. Toda hora. É tipo, só vamos. Só vamos. Dani Mendes, ponto 23. Nossa, eu nem sei dizer. O autoconhecimento bateu forte aqui. O vídeo que me marcou profundamente foi o da Centelha Divina. Eu sou outra pessoa desse curso. Mudou a minha vida pra sempre. A gente lê tantas mensagens dessa. De pessoas falando que tanto autoconhecimento pra iniciantes como aprendendo sobre mudaram a vida delas. Porque, cara, mudou a nossa. Quando a gente teve acesso a essas informações, eu fui colocando em prática. Integrando, como diz Maria, né? Quando você vai entendendo mesmo daquele assunto. Também mudou a nossa vida. Então, a gente tá no mesmo lugar que vocês. Tá todo mundo aqui nessa mesma mudança. E a conexão com a Centelha Divina, com essa parte nossa que tudo sabe, ela é fundamental pra gente conseguir... Esse vídeo também me toca muito. Pra gente conseguir ter força pra se conectar com a nossa melhor parte, né? Com certeza. Reconhecer, né? Saber que existe essa partícula divina dentro da gente. Muda tudo mesmo. Quando a gente tem contato com essa informação e sente essa verdade no nosso coração. Alguma coisa... Muda. Expande ali. Alguma coisa muda ali. Exatamente. Então, que maravilha. IGR Underline Fran. Ela sempre comenta e tá sempre acompanhando a gente aqui no canal. Autoconhecimento pra iniciantes aprendendo sobre o Amei Os Dois. E diria que foi uma das coisas mais importantes. Colocar luz sobre os cantinhos que eu não conseguia perceber antes. Isso é uma coisa que eu acho que a gente pode ter ajudado muito as pessoas. Ter um olhar diferente. Cai véu, cai ficha. Muda seu jeito de pensar, de agir, de ver você, o outro. Isso a gente trouxe muito, né? Porque o nosso olhar foi mudado. Sim, coisas que as pessoas nem sabem. Fala, por que é desse jeito? Por que funciona assim? E aí, de repente, com esse conteúdo, você conseguiu encontrar ali uma resposta que fez sentido pra você. Porque não basta você só ter o conhecimento e você ter o conteúdo. Eu tenho que ouvir uma coisa e falar, nossa, é isso, né? E eu acho que a Siri falou, né? É esse caminho aqui, né? Eu tava distraída. Eu não sabia que isso existia. E é muito legal fazer parte de uma etapa, né? Desse processo que vocês vão levar pra vida inteira, se Deus quiser. Então a gente fica muito feliz por vocês estarem... Por a gente estar inserida, né? No momento aí do processo de vocês. A Sarah sempre tá com a gente também, nas lives, aqui no conteúdo do Insta. Ela fala que não tem palavras pra agradecer e a gente também não tem palavras pra agradecer. Todo o feedback que você entrega sempre pra gente. Ela disse que o processo foi muito importante no dia a dia e ajudou muito a relacionar com a família, compreender mais e a julgar menos as atitudes dos pais, cara. Que benção. Com certeza. O autoconhecimento pra mim foi uma virada de chave em relação à minha mãe, em relação ao meu pai, que já não tá mais aqui. Imagino que pras pessoas também isso foi muito potente. Com certeza. A gente fala muito, né? Sobre criança interior, sobre ancestralidade. O que que é? Como que se manifesta, né? Como que a gente trabalha tudo isso. Então é muito emocionante saber que você conseguiu transformar, né? Todas essas coisas. E que a gente tava com você ali. Exato. Enquanto você descobriu isso tudo. Muito graça, Sarah. Já tem tempo, cara. A Sarah tá sempre nas lives. Então, assim, é um processo que a gente se encontra, sei lá, seis meses depois. E realmente alguma coisa transformou na vida da pessoa, cara. Eu fui lendo isso aqui ontem, sério, olha. Underline CEL365, underline 21. A CLEV me ajudou e tem me ajudado, na verdade, a resgatar todos os dias um amor próprio. Eu não tinha noção, antes de conhecer vocês, o quanto é importante pra gente o autoconhecimento. Minha vida mudou completamente. Eu tenho uma gratidão enorme por ter conseguido me conhecer. Eu acho que também esse é um outro trunfo da CLEV popularizar e trazer pra próxima a palavra autoconhecimento, né? Parece muito coisa de livro, autoajuda. Eu li a livro de autoajuda e falava, que lindo! A pessoa vai conseguir fazer, eu nunca conseguia fazer. Até que eu fui com ele me conhecendo, trabalhando as minhas questões e vendo, cara, como isso mudou a minha vida. Muda a Maria e muda a vida de todo mundo. Vai ser que nem a bailarina. Será que nem é contínuo de fato? Brincadeirinha que a gente tá... Não, gente. É sério o que a gente tá falando. É um assunto sério. Vem pra esse mundo que você vai ver, tipo, cara, realmente eu preciso me conhecer. Porque se eu te perguntar assim, você vai trabalhar num lugar, você não vai ter que aprender a fazer sua função naquele lugar? Você não vai precisar conhecer aquela função? Se você vai trabalhar com você, vai viver uma vida com você, você precisa se conhecer, cara. Você é fundamental. Você é o seu maior laboratório. Pra tudo na vida. Com certeza. Jocilene Carvalho Silveira. Eu aprendi a me amar, me ouvir, me sentir, mas principalmente me calar e aquietar o meu coração e transformar as energias. Porque como ela se diz geminiana, se diz não, é geminiana, se diz muito ansiosa, achou que nunca fosse conseguir. Mas a coisa de aquietar o coração é uma coisa que a gente fala bastante, né? Oh, precisa aquietar. E vai em contato com o silêncio, gente. Silêncio, olha... É, o silêncio é uma coisa muito poderosa. E eu sou uma praticante, assim, do silêncio total mesmo. E depois que você começa a perceber os benefícios do silêncio, como ele é importante pra sua lucidez, né? E como o silêncio tem muitas respostas, porque às vezes a gente acha que as respostas estão em muitos lugares, né? E a gente começa a se aquietar e comungar com esse silêncio. E no silêncio você recebe ali, né, muitas inspirações e muitas respostas. Que bom que você também encontrou no silêncio tanta coisa, né? As respostas estão dentro de você. Isso. Porque muitas vezes a gente tá procurando fora o que tá dentro da gente. Às vezes você só precisa calar um pouquinho a voz da mente, que não para de falar, dar uma respirada, aquietar, entrar em contato consigo e vem lá um insightzinho, uma vozinha que diz exatamente o que tem que fazer. E quando você faz, você fala, caralho, por que que eu não escutei isso ainda? Esses dias eu perdi um negócio assim. Sentei a divina, falou, volta ali, faz um negócio. Eu falei, não, não, já vi. Ela falou, tá bom, então. Perdi uma parada sinistra. Eu não queria perder porque eu não me ouvi. Tá vendo? Até hoje a gente... E o nosso time maravilhoso, que sempre fica aqui ajudando, dando todo esse suporte pra tudo acontecer. É muita gente pra fazer tudo isso acontecer. Parabéns pelo trabalho. Ah, e outra que é maravilhosa. Aí o Catherine falou assim, eu não sabia que eu precisava de uma parceria entre Maria e Fernanda, até assistir os vídeos da CLEV. E eu fico muito feliz, de verdade, assim, ouvindo esses comentários de vocês, porque realmente eu sou fã desse pequeno oráculo, sempre falo isso dela. Sei que ela também tem uma grande admiração por mim, que a gente forme uma dupla gigante. E tem muita gente, né, amiga, que tá com a gente nesse processo. Então a gente manda um beijo enorme, um agradecimento pra toda a equipe da CLEV, e cada um na sua ponta, fazendo o que precisa ser feito pra esse conteúdo chegar até vocês. É uma galera. A gente é só quem bota carinha. Sim, mas é uma galera maravilhosa, muito competente. Incrível. Incríveis. Assim, é. Todos incríveis. Maravilhosos. É muito bom trabalhar, dá muito gosto fazer esse conteúdo. Então se vocês agradecem, a gente que agradece, a quem tá junto com a gente também estende esse agradecimento a todo esse time que não é visto, mas que tá aqui em todos os detalhes, sendo não visto com a carinha, mas sendo visto com o trabalho. É isso. Só gratidão, gente. É. Muito, muito gratidão. 29 de dezembro, hoje é um dia muito especial. Daqui a pouquíssimo tempo a gente tá virando o ano. A gente tá entrando numa nova fase, então que seja uma nova fase linda pra sua vida. Que você consiga deixar tudo aquilo que você já não quer mais carregar, mesmo que seja um pouquinho disso que você não quer carregar, e você vai soltando ao longo do ano. Que você consiga se empenhar em fazer aquilo que você quer, mesmo que não seja com 100% da energia ainda, mas que você vá gradativamente aumentando a energia que você coloca novo na sua transformação, e que o velho e o novo coexistam, e que você faça uma virada de ano maravilhosa, que seja delicioso, que você esteja conectado com você mais do que com qualquer outra coisa. E a gente se encontra em 2023 pra trocar muita ideia. E me emocionei. E poder assistir vocês falando o que vocês sentem, de acordo com aquilo que a gente tá fazendo. Porque a intenção, no final das contas, é toda essa. É essa troca, é saber que tá transformando alguma coisa. A gente só quer ajudar de alguma maneira. É isso. É isso. Te amo, amiguinha. Te amo muito. Feliz ano novo. Feliz ano novo, gente. Fiquem com Deus, que seja um ano próspero, abundante, que vocês possam encontrar aí, né, no meio disso tudo, a forma mais elevada de vocês. E a gente vai tá aqui. Vocês não tão sozinhos, a gente vai segurar a mão de vocês mais um ano, e até quando Deus permitir. Então, é isso. Feliz ano novo pra todo mundo. Te amo. Te amo em 2023. Beleza. 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 Beleza.